Olá a todos! Hoje eu trago-vos o vídeo prometido, que é o que levar na nossa carteira ou na nossa pochete para a passagem de ano. Acho que é um vídeo muito útil, que eu tive a pensar e que se calhar dá jeito, são coisas que nós às vezes não nos lembramos e só quando estamos no local é que nos lembramos que realmente aquilo ou aquilo outro nos poderá fazer falta. Por isso achei que daria jeito, espero que vocês gostem muito e vamos ver. Ah, antes que me esqueça, que é esta maquilhagem que vocês estão a ver, é do vídeo anterior, que é a maquilhagem para a passagem de ano. Por isso quem não viu, ainda pode ir lá dar um olhinho e ganhar ideias para a noite 2 da passagem de ano. Por isso vamos lá ver o que é que eu trago aqui dentro. A nível de pochete para a passagem de ano, o que eu aconselho é, se vocês vão passar a passagem de ano ou em um hotel, ou em vossa casa, ou em casa de algum familiar, é muito provável que se calhar não vão precisar deste saco tão completo. Este saco é mais pensado para quem vai sair fora, um restaurante, ou a casa de amigos que já não tem lá as suas coisas e acaba por ser um S.O.S., um saco S.O.S. O que eu aconselho é, neste caso, quando nós vamos levar muita coisa, que a pochete ou a carteira seja maleável para conseguir caber a maior quantidade de coisas possível. Não queremos também uma carteira muito grande, senão fica deselegante. Uma carteira assim, deste tamanho, consegue caber tudo o que é preciso, como vocês veem, eu já tenho aqui tudo aqui dentro e, ao mesmo tempo, não estão a ver a minha mão, e eu não tenho a maior mão do mundo, a minha mão é pequenina e acaba por ser elegante para, na mesma, nós carregarmos na nossa mão enquanto estamos a conviver com outras pessoas. Outro promenor que eu gosto muito quando vou sair ou vou a um sítio em que vou conviver com outras pessoas, beber um copo e estar com a minha pochete é que a mesma tenha esta alcinha. Isto porque nós colocamos aqui, ela fica dependurada e podemos, normalmente, estar a socializar sem ter que nos preocupar onde é que pousamos, estamos com a carteira debaixo do braço. Não fica elegante e não dá jeito nenhum. Por isso, acabo por gostar muito destas carteiras que vêm com esta opção daqui da alcinha pequenina. Se vocês não tiverem a vossa carteira com esta opção, podem tirar de uma que já tenham e, porque normalmente isto é assim de ganchinho, e podem tentar colocar na carteira que querem usar na passagem de ano. Fica assim uma sugestão. Então, e agora vou-vos mostrar o que é que eu decidi colocar aqui na minha carteira. É claro que aquelas coisas lógicas como cartão de crédito, documentos de identificação, telemóvel, não estão aqui, mas como vocês conseguem ver, ela ainda tinha espaço suficiente, porque ainda está bastante... ainda tem bastante espaço, ainda tem espaço suficiente para colocar isso. Agora, o que eu vou mostrar são coisas que, às vezes, nós não nos lembramos e pode dar muito jeito. Então, um básico que toda a gente tem que levar neste tipo de festas é um espelho. Um espelho para andar connosco na carteira acaba por dar muito jeito, porque não precisamos de nos estar constantemente a ir à casa de banho e muitas das casas de banho, de restaurantes, de clubes, não têm espelho. Por isso, assim desta maneira, nós estamos sossegadas, porque podemos ir a um canto, no instante pegamos no espelhinho e conseguimos ver se realmente a maquilhagem ainda está toda direitinho. Um promenor engraçado é que existem alguns destes espelhos com luzes incluídas, isto é, quando se abre, acendem-se umas luzes. E isso é perfeito para espaços pouco iluminados. E neste momento tenho este para mostrar, mas podem escolher um ao vosso gosto. Outro produto que acaba por dar muito jeito são estas canetinhas, esta que eu tenho é da TID, é a TID2GO, que são umas canetas que são anti-meixas. Muitas vezes nos restaurantes eles têm, ou sprays, mas nós não temos essa segurança, essa garantia. E principalmente, quando nós vamos vestidas com roupas claras, por exemplo, um vestido branco, cor-de-rosa, nude, é muito, muito desagradável quando cai-nos alguma mancha, ou de vinho, ou de comida, e depois nós temos imensas fotografias tiradas ao longo do dia, e está sempre lá a mancha. Por isso, é muito mais fácil se nós andarmos com esta canetinha. É muito pequenina, é super leve, não pesa nada. E no instante, quando a mancha cai, nós passamos a caneta e tiramos, disfarça logo muito a mancha, em alguns casos tira completamente, e salva-nos de muitas dores de cabeça depois de estar a tirar a mancha, porque já estamos a acelerar o processo de lavagem. A nível de maquilhagem, acho que é muito importante levarmos alguns ítems. Por exemplo, o lápis que nós utilizamos na linha d'água, na mesma cor, é importante levar, porque pode acabar por sair, e dessa maneira temos sempre o produto para retocar. O mesmo batom que nós utilizamos na maquilhagem, também convém levar para, se o mesmo sair, apesar de que nestes eventos é aconselhável utilizar batons de longa duração, também convém levar um hidratante labial, um batom hidratante labial normal, só no caso de nós ficarmos com o cieiro, ou com os lábios extremamente secos, termos um SOS a que recorrer. E, se nós tivermos utilizado pestanas postiças na nossa maquilhagem, convém também que levemos a cola, que é para conseguirmos, se por acaso a pestana começar a saltar, conseguirmos voltá-la a colocar no sítio. Eu aconselho esta cola, que é a Duo à prova d'água, porque é mais resistente. Também dá sempre muito jeito levar cotonetes. Eu gosto de guardar estas bolsinhas, que às vezes vêm nas camisas, com os botões extra, para guardar assim este tipo de produtos. Desta maneira, os cotonetes não se sujam, também não começam a abrir todos, e conseguem estar na carteira direitinha. Por isso, dá muito jeito de levar os cotonetes também. Também dá muito jeito de levar líquido soro fisiológico, líquido para os olhos, principalmente para quem usa lentes de contacto, mas também para quem não usa é bom. Porquê? Porque nestes ambientes de festa, às vezes há muito fumo, são ambientes, às vezes, muito poluídos, com muita gente, e os nossos olhos acabam por ficar muito vermelhos, muito irritados, até mesmo do flash das fotografias. E, novamente, como nós queremos estar a 100% para os flashes, não há nada como aplicarmos uma ou duas gotas. Eu gosto muito do Optrex, porque sinto que ele facilmente acalma muito o olho, e ele compra-se nas farmácias. E é muito pequenino, por isso isto não pesa nada, e levamos-nos na carteira sem problemas. Também acho muito importante levarmos um elástico. Isto porquê? Porque, de tanto dançar, nós podemos acabar por ficar com o cabelo, que antes estava assim, assim. E, às vezes, nessas alturas, não há nada melhor do que assumir mesmo, fazer um rabo de cabalo, bem puxadinho, para ficar elegante, e, dessa maneira, escusamos de estar com o cabelo para todo lado. Por isso, não há nada como, às vezes, um elástico, para resolver os nossos problemas, ou fazer uma trança, ou fazer um coque, mas acaba por dar muito jeito. Por isso, um elástico acaba por ser também muito bom trazer. Um produto que também é muito bom vocês levarem, é uma miniatura de perfume. E aconselho-vos, no dia da passagem, no dia da festa, utilizarem o mesmo perfume, para não haver muita confusão de cheiros depois. Por isso, coloquem o perfume que vão levar, e depois coloquem essa miniatura na vossa carteira. Pesa muito pouco, se perderem, não tem problema, porque é uma miniatura, são daquelas que, quando nós vamos às perfumarias, nos é dado, mas testem primeiro, para ter a certeza que gostam da fragrância. Outro produto que acaba por ser muito bom de nós levarmos, é algum tipo de produto que seja bom para o nosso hálito. Ou umas pastilhinhas, ou... Por exemplo, eu gosto muito destas tiras, que são da Listerine, que é o mesmo que estarmos a pôr e lixir, mas é em tiras. Porquê? Porque muitas vezes, quando nós comemos fora, em festas, acabamos por ficar com muito hálito a comida, principalmente se as comidas tiverem muito alho, ou muita cebola. E depois, as festas a seguir, como tem a música muito alta, nós temos que falar muito próximo das pessoas. Por isso, para nos sentirmos até mais confiantes, ou para estarmos com aquela pessoa especial, acho que não custa nada, levamos isto no bolso, é super fininho, também tem aqueles, os triangulosinhos, é o que vocês quiserem. O que eu acho que não é uma boa ideia, são os chicletes, porque depois ficamos a mascar a noite toda, e acaba por não ser assim, muito agradável. Mas, isto é pequenino, o suficiente para ir na nossa carteira, no instante se dissolve, e deixa-nos ficar com um hálito muito fresco. Outra coisa que eu acho muito importante, vocês levarem para este tipo de festas, são barras energéticas. Levem pelo menos uma, porque, às vezes, quando nós vamos para a passagem de ano, em algumas festas, eles não têm serviço de comida, só têm de bebida. E, pode-nos dar a fome, porque, são festas que se prolongam até muito tarde, e desta maneira, nós estamos com, estamos servidos, com uma barrinha energética, e evitamos ficar mal dispostos, e com fome, ou ter que sair da festa mais cedo, só porque tivemos vontade de comer. Desta maneira, estamos prevenidos. Também é boa ideia, levarmos palmilhas extras, no caso, as que nós estamos a utilizar, saírem, ou no caso, não termos levado. Estas, são daquelas normais, que são transparentes, de silicone, que tanto dá para utilizar, em calçado aberto, como calçado fechado. Outra coisa, também muito importante, é, se nós levarmos vestidos, ou saias, levarmos um par extra, das mesmas meias, que estamos a utilizar. Porque, os desastres acontecem, e nós não queremos estar, propriamente preocupadas, se vamos rasgar as meias ou não. Por isso, no caso disso acontecer, temos um par extra, que está pronto a usar. E, por fim, o que eu aconselho, é, levarem, um sapato raso, eu escolhi, estas aqui, mas, qualquer uma serve. levarem um sapato raso, que fique bonito, com o vosso outfit, porque, ao final do dia, ao final da noite, os vossos pés, já podem estar muito cansados, e, desta maneira, vocês podem, no instante, trocar o calçado, de um tacão alto, para um raso, e continuam a dançar, por muitas mais horas. Agora, o que eu aconselho, é, a levarem, num saquinho, para proteger os sapatos, do resto das coisas, e para, também, as nossas coisas, não se sujarem. existem umas sabrinas, que se vendem nas farmácias, que acho que são da Dr. Show, que, se encolhem todas, e são muito mais pequeninas, do que, do que estas. E, até são próprias, são mesmo, muito almofadadas, que é mesmo, próprias para, este tipo de situações, para festas. Vejam, porque estão à venda, nas farmácias. E, tudo encaixadinho, couro aqui, ainda sobra espaço, a carteira fecha, muito bem, como vocês conseguem ver, e ainda sobra, bastante espaço. Espaço este, que podem utilizar, com, o vosso telemóvel, o vosso carregador, de telemóvel, é muito importante, porque facilmente, nós ficamos sem bateria, e incontactáveis. Também é importante, levarmos os nossos documentos, identificativos, dinheiro, e cartão de crédito. E pronto, este é o vídeo, de, bolsa SOS, do que devem levar, na vossa bolsa, para a passagem de ano. Espero, que tenha sido, um vídeo útil. Se gostarem, deste tipo de vídeos, por exemplo, criar bolsa, para fim de semana, ou para um encontro romântico, qualquer coisa, digam-me, porque eu tenho todo o gosto, acho que são vídeos sempre muito divertidos. Por isso, já agora, quero saber a vossa opinião, aqui nos comentários. E quero aproveitar, para deixar assim, um beijo, enorme, para todos vocês, que me estão a ver, para toda a gente, que me tem acompanhado, desde, ou desde ontem, ou desde o início, porque, sem vocês, este, este projeto, que eu ando a criar, o canal do Youtube, o blog, não vale nada. Por isso, quero mesmo agradecer muito. Quero vos desejar, tudo de melhor. Entrem neste 2014, com o pé direito. Não tenham medo, de pedir os desejos, que vocês quiserem, porque nós temos direito, a ser felizes. E pronto, espero que, em 2014, continuem aí, desse lado, para os meus vídeos, que tenho, semanalmente, prontos para vocês. e desejo todo o amor, toda a saúde, toda a felicidade do mundo, para vocês. Um beijinho enorme, e vemos-nos em 2014. Tchau.